Passa o dia campeano, correndo nos tabuleiros E a noite namorando com a filha do fazendeiro A mulher pra ser bonita tem que ter a cor morena A venta bem afinada, a sua boca pequena Daquela que a morte mata, depois vai chorar com o pé O vaqueiro se levanta antes que amanhecer o dia Começa logo a boiando com a voz branca e macia Todo gado sai berrando e destina a corraria A cachaça tá no copo e a cerveja no balcão A moça está na janela, o touro está no morão Cachaça e mulher bonita é o caminho da perdição O vaqueiro se levanta, deixa seu rádio ligado Seu pratão fica dormindo no sono mais desejado Quando passa o zinho que enxuga as asas não fica ninguém deitado Minha mãe fez um pedido, meu filho deixa de beber Eu respondi para ela, só deixo quando eu morrer Cachaça e mulher bonita não mandei ninguém fazer Minha na cor eu te vejo, me sinto emocionado Diante de ti, querida, sinto o coração parado Minha paixão não é pouca, se não beijar seu avô Que prefiro a morte e forcar Minha mulher bonita chega é que eu quero chupar caju Boteco abre as portas que eu quero tomar pitú Moça fala pro teu pai que eu quero casar com tu Minha mulher que eu tomo do limão, quero um pedaço Pra mulher mais bonita, quero um beijo, um abraço Minha mulher fugiu de casa o cavalo da estibaria Do cavalo eu tive pena, da mulher tive alegria Cavalo bom é difícil, mulher ruim tem todo dia Porque o vaqueiro não gosta é cavalo que leva a pé Babatão que se acurua se topar com moça feia Mas gosta de namorar e beijar as filhas leis Lá em casa somos quatro irmãos, todos os quatro interesseiros Um nasceu pra tocar sofona, outro pra bater pandeiro Deixou nós dois pra ser cantor, quer um serviço maneiro Que gostou do nosso amor e o desejo de um bom casamento Aquele que não gostou de dar a pé uma pessoa na gente Seu namoro a moça feia e só sabe montar de mim